A CIDADE NO BRASIL 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 Eh, eh... Bueno, señor, yo me tengo que ir a tocar ahora a otro lado ahí. ¡Ahí! Están... ...exprimiéndome aquí. ¡Sí, señor! ¡Escudo! Se ha отмет bonito. I... Je forme一下. CIDADE NO BRASIL JUICE like done E como eu queria, minha mulher Que estivesse comigo esta manhã Eu vi o mar limpo e tranquilo Desde esta cálida e sucia ventana E o vento que é um menino e braves que o Anda a gritos pedindo que ele o acune Quando abaixo o galero dos torriones Se encaravan repetos de canção E te estranho ver por cada hora Que o mar limpea a orilla Como eu tivesse querido que estivesse comigo Hoje o céu algum duendê do abarredo O azul em seus olhos se retém Uma lancha na orilla se entretene E me lembro de ti que já não vi E como eu queria, minha mulher Que estivesse comigo esta manhã E visto o mar limpo e tranquilo Más de falta tu amor a esta ventana E te estranho ver por cada hora Que o mar limpea a orilla Como eu tivesse querido que estivesse comigo Que o mar limpea a orilla Obrigado.